Eu resolvi aqui escrever a última carta Para pedir mais uma vez a sua volta Com sua ausência eu sofro tanto E não consigo acreditar Que você já me esqueceu e não quer voltar Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste, não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Escreva-me Escreva-me por favor Tem tudo vir, mas a saudade não me deixa É meia-noite e outra vez estou chorando Essa carta manchada de lágrimas mais uma vez vai lhe dizer Que estou morrendo apaixonado por você Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste, não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Escreva-me 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 A última carta 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 Obrigado.